Música Quando alguém me ofender, quando alguém me machucar com gesto ou palavra Olhar na direção do teu amor e dizer Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu Que não abre de mágoas, nem rancores Que não leve o fardo da ingratidão Dá-me um novo coração Quando a dor da traição, quando a cruz da solidão Pesar sobre os ombros Vou andar na direção do teu altar e pedir Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu E não alimente mágoas, nem rancores Que não leve o fardo da ingratidão Dá-me um novo coração Quando alguém me injustiçar Quando me caluniar Com o peso do ódio Vou buscar a luz que nasce do teu peito E dizer Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu Eu quero ter um coração igual ao teu E não alimente mágoas, nem rancores Que não leve o fardo da ingratidão Dá-me um novo coração Muito boa noite E com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual Hoje, 1º de junho Abrindo o mês do coração de Jesus Essa mística que será sempre atual Para nós E também um desafio Porque não é fácil a gente ter um coração semelhante ao coração de Jesus Eu me recordo que essa foi a primeira teologia que eu tive A oportunidade de aprender E foi com minha mãe Quando eu perguntei para ela O porquê da imagem do coração de Jesus Ter o coração para fora E ela me disse de maneira muito simples E nunca mais saiu de mim Meu filho, é porque ele não tem nada a esconder E depois quando eu tive a oportunidade de ser educado na fé Sob a influência dessa mulher Que já trazia em si As marcas do coração de Jesus E é interessante Quanto mais eu vejo minha mãe envelhecer Mais eu identifico nela as características de Jesus Uma mulher que está cada vez mais parecida com o coração do meu mestre Eu fico muito honrado de ser filho dela E de ter aprendido com ela essa devoção também O coração de Jesus que fez parte da minha vida Da minha infância Da minha história Depois da minha formação como padre Tive a graça de fazer os meus estudos lá Na congregação do Sagrado Coração de Jesus E mais do que estudar Tive a oportunidade De aprender essa mística no meu dia a dia De aprendê-la Com uma proposta muito concreta De ser gente Porque se tem uma riqueza que a congregação me fez Possuir E que jamais sairá de mim É a oportunidade de amar Deus Na experiência humana que faço Eu não cresci num meio teológico alienado Eu não estudei num meio alienado Não A espiritualidade do coração de Jesus Dentro da congregação É muito encarnada E tive a graça de Aprender O que é essencial pra mim hoje Como padre Que é a oportunidade que eu tenho De amar o ser humano As questões humanas À luz do coração de Jesus E hoje eu vivo o meu desafio Como padre Como cristão Eu não dissocio as duas vocações em mim Porque é no mesmo pacote Que eu preciso dar conta das duas Eu preciso ser cristão Nas minhas atitudes Eu preciso ser cristão Nos meus pensamentos Eu preciso ser cristão Nas minhas palavras Nas minhas escolhas E quanto mais eu conheço O coração de Jesus Que é o parâmetro Para as minhas escolhas Mais é a oportunidade Que maior é a oportunidade Que eu tenho De vasculhar As minhas incoerências Os lugares onde eu ainda não sou Devidamente cristão E ali Há a luz dele Que me ama Mesmo quando sou pecador Ter a oportunidade De corrigir os meus erros Ter a oportunidade De tornar-me um ser humano melhor E eu lhe convido Você que Também De alguma forma Participa dessa espiritualidade Já que a igreja É misericordiosa A partir do coração de Jesus E nós estamos sendo convidados A viver uma igreja misericordiosa Neste ano Ano da misericórdia A gente abrir Esse mês Do coração de Jesus Com o compromisso De tornar o nosso cristianismo Mais concreto Mais vivo E mais coerente E hoje Para ajudar A refletir Esse início Do mês do coração de Jesus Ele que também é padre Do coração de Jesus Que é o grande responsável Por muita coisa na minha vida Eu sempre digo Que eu não tenho Eu não tenho o direito De dizer O meu nome Sem me recordar Do nome dele Me abriu portas Me deu oportunidades Tornou-se uma pessoa Que de fato Me amou No momento que eu precisava Ser amado Me orientou No momento que eu precisava Ser orientado Para que hoje Eu pudesse exercer O meu ministério Com meus erros Meu querido amigo Padre Joãozinho Vem cá meu professor Seja bem vindo Muito obrigado Tudo bem? Boa noite seu Cristian Oi Cristian Tudo certo? Esse piano aí Maravilhoso Padre Joãozinho Como é que o senhor Vive no seu dia a dia Nos desafios De ser um padre Do coração de Jesus E ensinar esse povo Essa mística Porque é tão simples Né padre? Mas ao mesmo tempo O mundo tem sido Tão contrário A mística do coração De Jesus A mística da misericórdia Como é que você hoje Vive isso No seu dia a dia? Sabe Fábio Existem coisas Que parecem Óbvias E a gente Parece que a gente Nunca viu E depois que vê Parece que vê sempre É como aquela pessoa Que você não conhecia E de repente Você vê a primeira vez E aí Você não para de ver Toda hora Parece que você vê a pessoa E descobre até Que já esteve com ela Na mesma escola Não sei o que E a espiritualidade Do coração de Jesus É tão comum Tão Chega de saber isso Que todo mundo sabe Mas de repente Eu observei O lado aberto De Cristo na cruz E comecei a observar Que aquilo tinha um sentido Para o meu charal O apóstolo João Que ele ficou olhando Lá está no João 19 Ó O lado estava aberto Porque um soldado Chegou Ele é insistente Né Transpassou o lado Com uma lança Saiu sangue Saiu água Aquele que viu Da testemunho O testemunho dele É verdadeiro Ele sabe que está Dizendo a verdade Olha quanta insistência E eu escuto falar disso Desde que eu era criança Quando eu entrei no seminário Você também deve ter feito A mesma experiência Né Coração de Jesus A partir da mãe Né Exatamente No seminário 1976 Eu entrei Com 11 anos Era uma criança Outro dia uma pessoa Me perguntando Como é que você conheceu O padre Joãozinho Eu falei Eu conhecia ele Seminarista Com a mão queimada É verdade Eu estava fazendo Minha viagem de férias Na oitava série A gente ganhou um presente Do padre Aurélio Na época Ele nos trouxe de Kombi Para conhecer o mar Eu me lembro Quando eu cheguei No conventinho O senhor estava lá Foi com limão Foi com limão Limão no sol Mas E então De repente Eu me dei conta Que amar É abrir Olha que simples Coisa óbvia Hoje eu olho para isso Mas isso é verdade Amar é abrir a mão Abrir a mente Porque a palavra amor E o coração É a metáfora do amor É do amor íntegro E integrado Do amor inteiro Do amor não aos pedaços Do amor honesto Do amor verdadeiro É Até com tempero de comida Para abrir a mão No momento Você já aproveita E faz a encomenda Do seu Zero operadora Doze Trinta e um Oitenta e seis Vinte e seis Zero zero Embora você encontre Esse livro Em todas as Librarias do Brasil Se você compra diretamente Da canção nova Você está ajudando A manter essa obra No ar Olha Fábio Os cinco segredos Você escreveu quando Esse livro Esse ano Que situação foi Esse ano Na verdade Esse livro Isso é um pouco O desdobramento Do 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 Minisermão Ou não Também Teve inspiração Lá atrás Também Tem um pouco Do Minisermão Tem um pouco De vinte livros Que eu queria escrever E nunca escrevi Que são os remédios Essenciais para uma vida Equilibrada e feliz As leis da atração É muito do magistério Do Papa Francisco Que fala Que é uma igreja De portas Abertas E aquele negócio Ficou na minha cabeça Amar é abrir Eu tinha lançado Aqui pela canção nova As sete virtudes Do líder amoroso Que é sobre Amabilidade E depois Que é Perdão Amorosidade Depois como liderar Pessoas difíceis Sobre amabilidade O primeiro passo Para o sucesso Que é Um jeito de falar Do amor Mas Esse negócio O que que é É mesmo amor Objetivamente Amar é Abrir Então eu fiquei pensando assim Será que O amor tem um código Ou tem alguns códigos Tipo Uma senha Qualquer lugar Onde a gente chega O pessoal pergunta A primeira coisa Que a gente quer Para nos dar acesso A alguma coisa E será que o céu Também tem uma senha Sei lá Eu fui procurar Na bíblia E no livro Eu conto essa história Então Quantos caracteres Teria a senha Para alcançar Uma vida equilibrada Feliz Saudável Amorosa E amável Eu cheguei a conclusão Que são cinco Davi tinha cinco pedrinhas Naquela sacolinha Com uma delas Ele venceu Golias Ali a bíblia Começa com cinco livros Do Pentateuco Jesus tinha cinco chagas Esse negócio de cinco É muito recorrente A palavra Jesus Tem cinco letras David Tem cinco letras Então Esse número na bíblia É muito Eloquente Tanto que é A união de Três Que é o número de Deus Com dois Que é as duas Naturezas de Cristo Em muitas Imagens De Jesus Ele aparece assim Né E os orientais Fazem o sinal da cruz Assim Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ou seja Trindade E aí eu fiquei pensando Mas Será que Jesus Não deu uma chave Será que ele não deu Uma Uma dica E um mestre da lei Chegou pra ele Perguntou assim Qual é O código Pra entrar no céu Qual é O mandamento Maior Qual é O resumo da bíblia E ele disse Escuta Escuta Primeira palavra Em hebraico É chamar Atenção É Te abre Né O segredo é o seguinte Amar Primeiro código Segundo A Deus Terceiro Sobre todas as coisas Quarto E ao próximo Quinto Como a si mesmo É um sinal da cruz E um sinal da luz Eu agora tenho feito assim Com a mão fechada No meu coração E eu abro Pra lembrar Que amar é abrir O coração A mente Os ouvidos Enfim Abrir minha vida Abrir os braços Não é E nessa dimensão De abertura Me abrir a totalidade Que é Deus Onde eu encontro um pai Me abrir A natureza Que é um jardim Criado por Deus Maravilhoso Com o qual eu devo Viver uma relação De intimidade Com a criação É maravilhoso Tomar um banho E conversar com a água São Francisco Nos ensina isso Louvado seja Meu Senhor Pelo vento Pelo ar Que bom Estou respirando Estou vivo E ao próximo Onde eu encontro Jesus E como a si mesmo Santo Agostinho dizia Deus é mais íntimo a mim Do que eu mesmo O Espírito Santo Habita em mim Então eu encontro Deus No reflexo das coisas Eu encontro Deus No céu que é pai Encontro Deus no outro Que é Jesus E encontro Deus Em mim mesmo Que é o Espírito Santo E eu fui pesquisando Esse negócio E tudo isso está no livro Com desenhos e tal Para explicar Que essa era a graça original Aí a vida tinha graça E o paraíso Era o equilíbrio Dessas dimensões Que me deixavam íntegro E integrado Com essas quatro dimensões Que terminava numa quinta Que era a integridade O eu total Mas como no meio Do caminho Sempre tem uma pedra O ser humano Ouviu a voz errada Ouviu a pessoa errada E Inverteu a coisa O que devia estar Embaixo Foi lá para cima E se tornou Deus As coisas Começaram a determinar A vida humana E Deus que estava lá em cima Foi para o lado Então quiseram ser iguais A Deus E E o irmão Que estava do lado Foi para baixo Então virou coisa É o estupro Que está em voga agora Irmão Que massacra irmão E aí aquela Dimensão do eu mesmo Você trabalha isso Naquele livro Quem me roubou de mim Né É Esse é novo também Tinha uma nova edição Uma cara nova Qual O sofrimento Bater a sua porta Eu me perco Eu perco a minha identidade Ou seja Anulo A minha identidade original O ser humano Lá naquele mito De Gênesis 1 a 11 É interessante Porque ele narra Esse mapa Mapa da felicidade E também O segredo da infelicidade Então quando Deus Chega no jardim E quer conversar Com os nossos primeiros pais Eles estão maquiados Eles estão mascarados Eles estão Vestindo roupas Aquela nudez Maravilhosa Original Né Se perdeu Teve que inventar A hipocrisia Mil coisas Sobre isso Pra não Pra não ter contato Com essa nudez E aí eu estou agora Desenvolvendo uma ideia Fábio E está no livro também A intuição original Que é A lei da atração Então eu percebi Que pra cada uma É um capítulo daqui Né A lei da atração As leis da atração Estão nessas cinco dimensões Aqui no livro eu trato De cada um dos cinco códigos Né O amar a Deus Sobre todas as coisas E o próximo como a si mesmo Depois Apenas pra resumir Lá no final Eu percebo como Maria Viveu essa integridade De maneira perfeita E como Houve quem Roubasse a senha do céu E essa ideia Eu tenho que dizer aqui É Eu também roubei De um bispo argentino Chamado Dom Virgínio Bressanelli Que foi superior geral Da nossa congregação Ele pregou um retiro Esse ano aí em Atibaia E eu participei E a certa altura Ele disse Vocês já perceberam Que poucas pessoas Chamaram Jesus de Jesus E eu pari pra pensar E falei Sabe o que é verdade Dos apóstolos Nenhum chamou ele de Jesus Mestre Rabi Senhor É O cego Bartimeu Chamou Jesus Filho de Davi Tem pena de mim Só gente lascada Até o demônio Na sinagoga de Cafarnaum Chamou ele de Jesus Diz que ele sabia Quem ele era E o bom ladrão Na cruz falou Jesus Quer dizer Meu Deus salvador Yeshua Quando Lembra-te de mim Quando estiveres no céu E esse é o código Jesus Jesus É o nome Que os primeiros cristãos Repetiam Sem parar Cinco letras Jesus Então os cinco segredos Do amor No fundo É viver essa dimensão De Cristo Cristo vive em mim Mas Essa integridade cristã Esse equilíbrio vital Esse segredo da paz Desse shalom Que é isso Paz é isso É shalom É integridade É harmonia É estar de bem É estar saudável Estar feliz Ele tem leis de atração Então Há uma lei da gravidade Olha que legal Se eu soltar esse livro Ele vai Cair Ele vai ser atraído Para a terra Nós também somos atraídos Para a terra Há uma dimensão terrena Que nos atrai Mas se eu soltar a minha alma Ela vai subir Então há uma dimensão De sopro em mim Que tende a subir Santa Terezinha do Menino Jesus Tem trechos Assim Escritos Maravilhosos Ela fala que ela é um passarinho Que Jesus vai levar ela para o céu Como num elevador É a ideia da atração O Padre Léo O Padre Léo O Padre Léo tem isso muito claro Buscai As coisas Do alto E tornou-se Um momento crucial Na vida dele Isso Percebeu A lei da gravidade Ele foi muito térreo mesmo A gente que viveu com o Léo sabe Tanto que ele Enfrentou os desafios Mas você não tem a impressão De que no final Ele estava feito um bicho da seda Sim Quer dizer Solteou outra pessoa Outra pessoa Meu pai foi assim também Meu pai também morreu de câncer E no final da vida Assim Nas últimas semanas Eu tinha a impressão Que eu estava diante de um anjo Né Porque Aquela impureza toda Do homem que bebia O homem que fumava Foi purificada Ele pediu Coloca na minha sepultura Eu quis ser bom As coisas do céu Nos atraem Mas não é só a lei Da atração pela terra E atração pelo céu Há uma atração pelo outro Uma espécie de libido Mas não é só uma libido Sexual Ou sensual Ou erótica Isso também existe E é bom Entre casais Maravilhoso O erotismo O Papa falou isso Agora na Amores Letizia Na carta maravilhosa Para casais Agora Há uma lei da proximidade Que o Papa Francisco A tendência A me tornar próximo Do outro Estou estudando muito Madre Teresa de Calcutá Agora Impressionante A força O magnetismo Você não faz ideia A experiência que eu tive Com as irmãs dela Em Gaza Ah, você esteve lá agora Meu Deus do céu Há muito tempo Eu não me sentia Tão tocado Você está falando Você está descrevendo O que eu vivi Uma atração térrea Numa situação Que me elevava Era uma contradição Missionárias da caridade Missionárias do amor Que não se deixam Nem fotografar Não Eu voltei inclusive Em breve Estou só esperando E ao ar a reportagem Do Fantástico Eu quero iniciar Um trabalho hoje Aqui no Brasil De ajuda A comunidade cristã Que vive em Gaza Que é liderada Pelo Padre Mário Mas a gente não pode Nem fazer propaganda Delas Eu quis ajudar Lá no dia Ajudei pessoalmente Mas voltei Para o Brasil Com um desejo Muito grande E eu pedi Irmã A gente não pode Nem tirar uma foto Com a senhora E ela sorrindo Sim, ela diz Eu não sorrindo O sorriso mais lindo Do mundo E dizendo Não, nós não Nós não fazemos Propaganda da caridade Se o senhor quiser Nos ajudar Será muito bem Fábio Eu volto Que eles acreditem Por aquilo que o senhor Disser de nós Foi o que ela me falou Eu quero participar Desse negócio aí Com o maior prazer Mas eu vou voltar aqui É que eu ainda não posso É que eu ainda não posso Falar tudo Sobre um outro livro Que tem a ver Com as missionárias Da caridade Mas eu não consegui Entrevistar elas Eu posso Eu digo isso Foi uma experiência Humana Que há muito tempo Eu não me sentia Tão atraído Por uma realidade Por um conjunto De pessoas Que não tinha nada A ver comigo Elas só cuidam De muçulmanos Porque Embora a iniciativa Seja cristã João Nenhuma daquelas Elas atendem crianças 60 crianças rejeitadas Todas elas Com deficiências E essas crianças São filhas de muçulmanos Não são cristãs Elas são cristãs Estão num ambiente De perseguição Ao cristianismo E estão lá cuidando Dos filhos rejeitados Dos muçulmanos É lindo É justamente isso Que você falou Uma atração Que me reporta Algo que é superior Eu gosto muito Porque Elas são muito Algodão Aquela roupa Da Madre Teresa Era o pano Mais pobre Que tinha Em Calcutá Elas são muito suadas De proximidade Elas não tem medo Do abraço De se reconciliar Com o corpo Do outro E olha João Paulo II Falou disso Na teologia do corpo Francisco está falando Muito disso Terminou todo um tempo De ácida É É Questão de pedofilia Né E nós entramos agora Com um Papa Que tem coragem De abraçar Isso é lindo Maravilhoso Metátil Metátil João A conversa está boa Nós vamos fazer um intervalinho Senão a gente não percebe O tempo passar É assim mesmo Quando a prosa é boa A gente não percebe O tempo passar Obrigado você que está conosco A gente volta rapidinho Continuando essa conversa Agradável Mais que isso Enriquecedora Para todos nós Estamos de volta com o programa Direção espiritual Muito obrigado você que participa conosco Quero dizer que amanhã estarei em Belém do Pará O show Piano e Voz Lá no Teatro da Paz Estou muito feliz de poder voltar A essa terra que amo tanto No dia 5 No próximo domingo Nós estaremos aí em Franca Fazendo um evento Para ajudar A comunidade Halel Nossa querida Tia Lolita Que tem essa iniciativa maravilhosa Um trabalho evangelizador Que tem desdobramentos sociais Então No domingo Dia 5 Nós estaremos aí Nesse poliesportivo Em Franca Para um grande show Um novo show Que chama-se A Estrada Sou Eu Você é nosso convidado Para estar Conosco e juntamente com A comunidade Halel Que está organizando No dia 7 Eu estarei em Novo Hamburgo No Rio Grande do Sul No dia 10 Em Fortaleza Dia 12 Santa Bárbara Dia 14 Campina Grande O forró O maior forró do mundo No dia 16 Em Goiânia E no dia 18 Em Belo Horizonte Essa nossa agenda Para o mês De Junho Lembrando Que se você quiser Peregrinar conosco Em Outubro Nós faremos uma viagem Vamos aproveitar A Mística do Ano da Misericórdia E Faremos uma Peregrinação Que vai começar No dia 18 E vai até o dia 30 de Outubro Então o programa Se você quiser Conhecer conosco A Terra da Misericórdia Nós vamos a Apolônia Também passaremos Pela República Tcheca E depois iremos Conhecer o Santuário De Nossa Senhora Três vezes Admirável Na Alemanha Ligue No telefone Que aparece aí Na sua tela É uma viagem Organizada Pela obra de Maria E pela Canção Nova Vocês sabem Que essas viagens Também ajudam A manter Esse trabalho No ar Eu queria fazer aqui Uma Uma menção A duas pessoas Que eu não conheço Pessoalmente São tios do Everson Que trabalham comigo Há oito anos Essa família Passou por um momento Muito difícil Que é a Iuli E o Evandro Iuli e Evandro São pais do Heitor E Iuli É irmã Do Irmã do Emanuel Emanuel Saiu pra passear Com o Heitor E os dois Se acidentaram E morreram Iuli precisou Sepultar no mesmo dia O irmão E o filho E a Miriam Que é a mãe Do Emanuel E nós ficamos Muito Eu particularmente Acompanhei a história De longe E Senti Profundamente Esse momento De dor Da família E gostaria De pedir a oração De todos nós Que assistimos O programa Direção Espiritual Pra essa família Que está precisando Administrar Esse momento Tão difícil Esse momento De luto Que está doendo Tanto no coração Dessas pessoas Muito triste né Saíram pra passear De moto Fazer trilha E aconteceu o acidente O menino caiu primeiro O tio Num gesto de proteção Pulou atrás Caiu os dois Num abismo E infelizmente Não Não teve nenhuma Oportunidade De Salvados Essas Situações São daquelas Que Parece que Todas as palavras Palavras do mundo Não são suficientes Não E uma só Já é demais Aí a gente não sabe Se fala Ou se cala Eu acho que o melhor É rezar É interessante que O sentimento cristão Por exemplo O que nos ocorre Eu nunca vi Essas pessoas Eu senti a dor Pelo Everson Que o Everson Ficou muito abalado São primos dele E a família E a família Ficou toda Muito sofrida É engraçado É interessante Como a gente Identifica esse amor Cristão De você sentir A dor do outro Mesmo sem saber Quem são Sem nunca ter estado Com eles E sentir aquela dor Pois é Sabe Fábio Eu acho Que Nós às vezes Não levamos muito a sério Esse fato De não Não sermos completos Eu não sou Não sou total Eu preciso de você Para ser o mesmo Quando morre Pai Mãe Irmão Parece que Morre um pedaço da gente Principalmente pai e mãe É uma perda Que morreu um pedaço Danifica bem a gente É E É Eu só me integro no outro E quando o outro Desaparece Principalmente num caso desse De maneira tão surpreendente E E Assim Parece que não aconteceu Você acorda e diz Não, mas não é possível Eu sonhei Foi mesmo É verdade A gente se dá notícia Todos os dias Não é verdade A gente fica A gente morre Cada um morre Mas é interessante Identificar esse princípio Da compaixão Nos movendo Na direção de um sofrimento Que não é nosso E sendo assumido por nós De maneira tão intensa Eu achei muito interessante Experimentar isso De De identificar que Isso é um cristianismo Que Se nós deixarmos Se a gente De fato Intensificar esse sentimento A gente fica amigo Da humanidade O sentimento Nos aproxima muito A gente não pode perder A capacidade De se extasiar E nem de se indignar De O Papa tem O Papa Francisco Tem uma Uma palavra Que eu não gosto muito Da tradução Mas É isso Ele disse Olha Não caia na habituação Não se Não se Acostume Santo Agostinho Costumava dizer O costume Mata O êxtase Mas todo o mesmo Dia a mesma comida Depois se acostuma E aquilo perde O encanto O marido que perde O encanto Para a esposa A esposa Até o dia que vem A perda E aí Aí não tem jeito Dizer Ah Eu só peço a Deus Que a morte Não me encontre Um dia Solitário Sem ter feito O que eu queria Ah Por que que eu não falei Para aquela pessoa Eu te amo Ah por que que eu não dei Um abraço mais gostoso Não é tanto filho Que nunca disse isso Para o pai Aí o pai morre Aí fica aquele Remorso Demora Para curar Vixe Às vezes levam a vida inteira E não conseguem se livrar disso Ah eu não disse Aquela palavra Não pedi perdão Não peça perdão Esses são os tais Dos segredos Do amor Os cinco segredos do amor Me explica essa capa Por que que ela é tão É o celular É Isso aqui foi muito pensado Porque O livro começa com essa história Do Da senha Descubra a senha De acesso para uma vida Saudável e feliz Exatamente Quem ama Vive melhor né Você vai gostar Dessa Aqui no livro eu conto Tá tão sério Esse negócio da senha Que desde que o sujeito Chegou no velório E nem chegou perto O morto já Pegou o celular E começou a querer Né No whatsapp Não sei o que Aí não tinha conexão Ele perguntou assim Alguém sabe a senha Aí a pessoa Tá afim de que nada Falei Pssst Respeito morto Tudo junto Maiúsculo Minoso Quer dizer Então A senha É uma metáfora Uma comparação Para dizer que Esses cinco códigos São de conexão Amar a Deus Sobre todas as coisas É o próximo Conceição Abrir-se Por exemplo Escutar Escutar É uma habilidade Que Jesus tinha Eu tô encantado Fábio Com a capacidade De Jesus De fazer pergunta Estou fazendo uma coleção Mais que dá respostas Às vezes a pessoa Fazia uma pergunta Ele respondia É Maiútica Ele respondia Com outra pergunta É O que que vocês estão Conversando pelo caminho Lá no Imaúso Essa eu acho muito engraçada Aí eles falam Você acaso É o único estrangeiro Em Jerusalém Que não sabe O que aconteceu por esse É curioso também Né Ele né Que estão conversando Pelo caminho Imagina um estranho Chega e pergunta Eu não conheço Eu ia falar Eu não conheço Aí Ele diz Vocês por acaso Deram fora nele E ele que era Jesus Podia ter dito É que vocês não estão Me reconhecendo Sou eu Não Não sei O que que foi Me conta Deu a oportunidade De eles falarem Quer dizer A capacidade de escutar Chegou pra um doente Doente pedindo Me ajuda Me ajuda O que que você quer Que eu te faça Certamente Ele não queria um prato De comida Ele queria a cura Mas Jesus deixava O outro Se expressar Isso é bonito É um jeito Eu acho que é mais Difícil A pessoa ser amável Do que ser amorosa Porque os muito amorosos São chatos O jeito é tão amoroso A mãe é tão amorosa Que sufoca o filho Com tanto amor É Mas criar condições Pra que o outro Me ame Né Isso Eu acho que é um dos segredos Do amor Não só a amorosidade Mas a amabilidade Eu lembro que você fazia uma distinção De quem tem facilidade De amar E quem tem facilidade De ser amado Você tem facilidade De se deixar amado É Eu lembro que você falava Isso pra mim Você tem Eu aprendi muito com você Sobre isso Porque eu sou meio chato Eu acho que eu sou mais amoroso Você é mais amável Fábio Ele consegue Encontrar um jeito De fazer com que a pessoa Goste dele Mas isso é legal Isso é um talento Né É Claro Essas missionárias Da caridade Que a gente Elas tem aquela coisa De se esqueça de mim Lembre-se só de Jesus Essa reta intenção Padre Deon Nosso fundador Da congregação dos padres Do coração de Jesus Chamava isso de Amor puro É o amor que não tem Nenhum tipo de interesse Não busca nenhum tipo De reciprocidade Está bom Está certo Mas facilita Para o que o outro tem Acho que Jesus Ele não era só amoroso Era amável Esse esforço pessoal Que você tem De encontrar o outro De ser Eu acho que é Faz parte do amadurecimento Da gente Acho que a gente Não pode ficar Apenas de um lado Da história Eu preciso ser amável E eu preciso amar também E você tem toda a razão Quando a gente encontra Pessoas que tem Mais facilidade que nós Ou elas vão nos incomodar Muito Ou elas vão nos despertar Para a gente também Fazer o mesmo O mesmo projeto De vida Né Eu particularmente Penso que o outro Funciona muito assim Esse amor que Que a gente precisa Experimentar O amor próprio Depois a capacidade Que eu tenho De amar quem está Do meu lado De ir amadurecendo Eu acho que As etapas do amor Eu ir vencendo Os meus egoísmos E identificar Que eu vou adentrando Um contexto de muita gratuidade Você sabe que foi Uma primeira coisa Que eu experimentei Da sua amizade Foi justamente A capacidade Que você tinha De promover os outros Eu fiquei encantado De observar Como isso era verdadeiro Em você Não era um esforço Que você fazia Era natural Você promoveu Muita gente Eu vejo hoje Na música católica Quantas pessoas Passaram pela sua promoção Quantas pessoas Foram retiradas Ali De Poderiam estar Claro O talento Poderia florescer Em algum momento Mas você foi Na hora E colheu o fruto Eu fico muito Eu fiquei muito Na época Muito sensibilizado Com a capacidade Que você tinha De promover Os que você encontrava Pelo caminho Eu acho que isso é uma graça Eu quis aprender isso também Eu quis aprender Porque eu acho que Isso é louvável Numa pessoa As vezes eu estou No supermercado E eu vejo uma pessoa Uma jovem E o meu olho Bate assim Eu pensei Essa seria uma atriz Você seria um bom Caçar talentos Seria Seria Eu sou Descobri muita gente Você não fez isso De profissão Mas não De profissão não Mas o problema É que também As vezes não tenho talento E eu tenho que dizer E eu aprendi a dizer isso também Que não dá Você é muito verdadeiro Você não nasceu Em Santa Catarina A toa Catarinense Não tem meia Não É verdade As vezes não dá E a pessoa fica Malhando em ferro frio Tentando fazer aquilo E não é do ramo Então alguém tem que chegar Para a pessoa E dizer Olha Talvez seja uma outra coisa Não é Mas tem gente Que não percebe Que tem um grande talento Escondido dentro dele E alguém tem que Ser o saca-rolha Tirar aquilo De dentro da pessoa E realmente Você teve alguém assim Na sua vida João Que me ensinou isso O Léo O Léo Fábio Praticamente Todas As coisas Eu faço muitas coisas Diferentes Você me conhece Mas esses dias Eu estava fazendo Uma revisão de vida Tudo passou pelo Léo Tudo O primeiro retiro Que eu preguei Primeira vez Que eu ouvi falar De renovação carismática Foi com o Léo Ele não conseguiu Converter ninguém No noviciado Mas me mostrou Que era A experiência da vida Segundo o espírito Na renovação carismática Que foi uma grande bênção Na minha vida Sempre Quando meu pai faleceu Foi ele que me levou Para a primeira viagem De avião Que eu morri de medo De andar com ele Na dutra Porque ele andava Muito rápido De andar de avião Primeira vez Foi com ele Primeiro livro Foi ele que me levou Lá dentro Das edições de Loyola Do antigo falecido Saudoso Cantar em espírito e verdade Cantar em espírito e verdade Ele tinha feito um livro Aqui pela editora Santuário Contatos imediatos Imediatos e imediatos De Frei Leão Nunca vendeu nada Eu lembro Foi um fracasso Ninguém podia imaginar O primeiro livro dele Que vendeu Foi tocar o senhor Que foi pela Loyola Com o padre Galax Primeiro disco Primeira vez Que eu entrei Num estúdio Foi com o Léo E assim eu poderia Te contar Um monte Que intercântico Eu não sabia disso Tudo Tudo Tem gente que pensa Que foi o padre Zezinho O padre Zezinho Meu grande irmão Moramos juntos Brincamos e brigamos Todo dia Comemos o mesmo feijão E fazemos música Juntos Ele está muito bem Gravando agora Uma opereta Uma musical Sobre Nossa Senhora Aparecida Para os 300 anos Da imagem Muita gente pergunta Como é que ele está Com as doenças AVC Está bem Continua genial O padre Zezinho Genial e genioso Todo gênio e genioso Genial e genioso Essa eu não devia ter falado Ninguém Ninguém é talentoso Mas eu pronto falei Ninguém é talentoso impunemente Não é Mas é Desse jeito Mas quando eu cheguei Em Taubaté O padre Zezinho Estava nos Estados Unidos Ele ficou lá Um ano quase Então eu fui Estar mais próximo dele Depois De um ano E nesse um ano O Léo já Me jogou para tudo Que é lá Disco Livro E eu nem era padre ainda Então praticamente Todas as coisas Ó Eu fui 13 anos Diretor Da faculdade de Uniana Em Taubaté Você sabe Eu hoje sou Doutor em educação Pela USP É Eu sou avaliador Do ministério da educação Para universidades Hoje eu fui designado Para uma avaliação De uma universidade Você faz aquilo Que a gente temia Na época lá É Eu sou esse Eu sou esse temido Você vê aqui o padre João Zinco Conheço um coração E tal Mas tem um outro lado Tem o médico E tem o monstro Conheço bem Mas Mas Eu devo isso ao Léo também O Léo Ele estudou tudo isso Antes de mim E eu fui a Curitiba Ele Ele criou um projeto De uma universidade Uma faculdade AISIC Em Curitiba E eu fui lá E aprendi tudo com ele Ele sentou comigo Ele me explicou Todas as portarias Do ministério da educação Como fazer um processo Como credenciar uma faculdade Você acredita que Hoje devo Até a minha O meu doutorado Em educação Ao Léo Que bom João Que bom ouvir isso É grande O que eu sou O que eu sou Eu devo A ele Que acreditou Acreditou em mim Em coisas que eu nem sabia Que eu tinha de bom Não é A primeira canção Que foi popular Que eu compunha Sua música erudita Não é Ele disse Não Isso não serve Faça assim E canta aqui Com o meu povo Ele me emprestou O povo dele E me explicou Como fazer uma música Que o povo fosse cantar Uma música pastoral Então Eu devo muito Ao Padre Léo Que me ensinou Essa e outras coisas A última vez Que eu estive com ele Ele falou de você Eu me lembro Você me deu o recado É Ele gostava muito de você Rezou muito por você E foi uma pessoa íntegra O Papa Francisco De alguma maneira Está aqui também É Nos resultados Sabe isso Como é que você vai lançar Essa obra agora Você tem algum compromisso Então O livro Esse final de semana Temos o acampamento Do Coração de Jesus Eu vi Inclusive foi o primeiro Acampamento que eu preguei Na minha vida Outro dia Uma pessoa me interrogando Quando é que você pregou A primeira vez Na Canção Nova Foi quando você ficou Padre final Quem me levou Para pregar a primeira vez Foi o Padre Joãozinho Nós tivemos um acampamento Que você foi organizador Ainda era no rincão antigo Improvisado É verdade Não era como ele estava lá Era todo de terra ainda Um palco improvisado E ali nós pregamos Aquela equipe Do Canta Coração Você nos trouxe Foi Você me deu um momento De pregação Então E nós vamos ter Então esse acampamento Eu celebro a missa amanhã De abertura do acampamento Sábado temos o show E eu estou trazendo Sim Amanhã você fala Não, sexta Não, sexta-feira Desculpa Eu já estou Mês de junho Me atrapalha a todos É na abertura Sexta-feira No sábado Temos o show E eu trago Valores Novos Que nunca cantaram Em público Também Um novo Padre Fábio de Mello Temos inclusive Um diácono O diácono Eduardo Pugliese Paulista Que vai ser padre Em janeiro E ele já fez Uma canção Muito bonita E nós vamos cantar A canção dele Na minha parte do show Então eu estou dividindo Com outros cinco confrades Terminei de descobrir pessoas E no domingo Tem a pregação Depois Tem vários lugares Anchieta Dia nove É dia nacional De Anchieta Lá em Anchieta No Espírito Santo Vai lançar também Lança o livro E no dia seguinte Dia dez Em Brusque Lá na Na minha terra querida Às sete horas Livraria Caminho Livraria Semente Mandaram um abraço A dona Glória Que está nos assistindo Está nos assistindo Se ela já não pegou no sono Ela dorme às oito Da noite Até eu já estaria dormindo Se eu pudesse E assim vai Ah Você vai estar lá Em Belo Horizonte Você vai fazer Piano e voz Isso No congresso Que o padre Alexandre Está organizando Dia dezoito O seu é na sexta Eu não sei Ou no sábado Sábado de manhã A pregação E à noite tem um show Na sexta eu vou estar Com o Márcio Mendes Aliás daqui da Canção Nova Na sexta-feira O seu é dia dezoito O meu dia dezoito Então o meu é dia dezessete É E aí dia Quando você vai No dia dezoito Eu vou para Anápolis E eu prego lá Em Anápolis E assim vai Campina Grande Eu estava ouvindo O Fábio vai Eu vou indo atrás Vai para a festa Do São João também? Não Lá Primeiro Guarabira Encontro das famílias Depois Campina Grande Guarabira Meu Deus Você conhece lá Uma banda de lá Que tocava comigo É eles me falaram Jean Lucena É isso Você sabe o que tem lá A Celione da David Você já ouviu falar? Não Grande cantora É mesmo? Grande cantora Cantava forró Cantava tudo E agora canta Músicas religiosas Muito bem Guarabira é uma cidade musical Muita gente boa de música Dom Lucena é um super bispo Gosto muito De lá Na Paraíba Campina Grande E assim vai Estive Esse final de semana Num lugar do Rio de Janeiro Tão querido Lá Itaucara Itaucara Já foi lá? É um lugarzinho assim Tão mimoso Bonito Foi lindo show Lindo show Itaucara Eu achei que o Betinho De Itaucara Ele que me levava lá sempre Ah eu tive sabe onde Esses dias Que o pessoal perguntou muito A gente está ainda fazendo Programa de televisão A gente nem lembra mais Mas estamos Fazendo bate papo ao vivo agora Só falta você ver Um cafezinho aqui Quem mandou um abraço Para você De Maceió Quem? A irmã Flávia A irmã Flávia Queridas damas Tiago Do Adore Tiago O pessoal Muito dez A nossa diretora querida Irmã Sandra Irmã Sandra E todos lá Foram lá nos 50 anos Do Colégio Madalena Sofia E cantei lá com eles E assim eu vou indo Né? Continuando as aulas E o livro Engraçado né? Há certos livros Que realmente parece Que tem um espaço Na alma do povo Chegou Não sei se É a capa É o tema Eu já escrevi vários livros Sobre o amor Mas esse realmente está Eu acho que é síntese De um tempo de vida De um tempo na sua vida Uma boa leitura agora Para o mês de junho Mês do Sagrado Coração de Jesus Nós iniciamos o nosso programa Falando que O grande desafio É a gente Tornando o nosso coração Parecido com o coração dele E as leituras vão nos indicando Né Padre? O conhecimento é tão Tão fundamental Para a gente quebrar As falsas impressões De nós Dos outros Quanto mais a gente conhece O coração de Jesus Mais a gente vai tendo condições De conhecer Ou compreender O nosso também Claro E esses saberes Essas sabedorias Fazem a diferença Para que eu vou ler Mais um livro? Eu sempre quis fazer Um programa de televisão Sobre livro Porque eu acho o seguinte Você tem tantos livros Né? Eu tenho Quase 40 livros Cada livro é um pedaço De mim É um pedaço Da minha história Autor que é autor de verdade Ele não faz mais um livro Ele dá em papel E tinta Um pedaço dele Um pedaço do seu fígado Né? É isso mesmo Alguma coisa de mim Está aqui Autor de verdade Né? Assim que produz Mais um livro Igual aquele que ele já fez Não, esse é um filho E quando a pessoa Vai ler um livro Uma pessoa me disse uma vez Olha, eu quero agradecer muito Porque você Economizou um monte de tempo Na minha vida Que eu ia precisar Para descobrir todas essas coisas Você pesquisou para mim Atalho de caminho É, atalho de caminho Por isso vale a pena Eu não sei se você está observando isso Mas hoje os livros As pessoas estão lendo Eu acho que estão lendo mais Hoje saiu uma pesquisa Dizendo que o mercado religioso Cresceu É o que mais vende hoje no Brasil É o mercado religioso Livros religiosos Isso pode ser bom E pode ser ruim também Claro, depende do que Os religiosos estão se dispondo A escrever Mas um autor consistente Como você Que tem o que dizer Será sempre Salutar Na educação religiosa Desse povo E um livro Você quando lê um bom livro Aquilo muda A sua vida Muda a sua perspectiva A saberes que Que Eram insuspeitos Você não percebia aquilo É como Paulo Foi falar com Ananias Depois que caiu No caminho de Damasco Que ele estava cego E aí caíram as escamas Isso é tão interessante Agora eu entendi Eu tive um professor em Roma Que dizia Que na escola de Gamaliel O Estevão Que era o outro aluno de Gamaliel Já tinha sacado o negócio Que Jesus Cristo Que nós Jesus Cristo vive em nós Que existe um mecanismo De cristificação Que chama aqui de amorização E que Saulo não entendeu E quando ele caiu Aí ele ouviu Saulo, Saulo Porque me persegues Ele estava perseguindo o cristão E daí ele percebeu Agora Eu tenho que entender essa voz E aí foi com Ananias O seu catequista Que ele entendeu isso E aí escreveu essas cartas Maravilhosas E definitivas O que Paulo escreveu é Gálatas Meu Deus Continua Continua dizendo Da mesma maneira Outro dia eu estava lendo Carta aos Gálatas Mas numa perspectiva De estudos Meu Deus Você está falando Da nossa situação atual É fantástico O cristianismo judaizante Aquela tentativa de retorno As regras O esquecimento Do que Jesus pretendia É impressionante Como é sempre atual Para nós Por isso é sagrado São autores Então Ler um livro É ganhar um pedaço Da alma do outro É Porque quando eu leio Um livro do padre Fábio de Melo Algo da alma dele Entra Se aninha Dentro da minha alma Isso é misericórdia Isso é coração aberto Irmão Muito obrigado Por ter vindo Obrigado por nos enriquecer Com sua presença Vai ter o terceiro bloco? Vamos Quer cantar? Só dá um tom Para o Cristian Ele começa lá O que você quiser cantar? Ah Do coração de Jesus Né? Um lá maior Quero agradecer A vocês que estiveram conosco Semana que vem Se Deus quiser Estamos de volta Com o programa Direção Espiritual Conheço um coração Tão manso, humilde E sereno Que louva o Pai Por revelar Seu nome Aos pequenos Que tem o dom De amar E sabe Perdoar E deu a vida Para nos salvar Jesus Manda Teu Espírito Para transformar Meu coração Jesus Manda Manda Teu Espírito Para transformar Meu coração Manda Manda Lava, purifica E restaura-me De novo Serás o nosso Deus E nós CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E